Bem-vindos a mais um artístico e divertido canal do YouTube. Hoje é dia de obras incompreendidas e a gente vai falar de uma instalação da Adriana Varejão chamada Azulejões. Os azulejos então são uma marca visual super forte no trabalho da artista, então geralmente quando você vê algo aí que parecem azulejos, provavelmente é a Adriana Varejão. E essa artista, que é aí uma das mais famosas artistas brasileiras contemporâneas, começou a usar essa temática dos azulejos no trabalho dela depois que ela visitou Ouro Preto e entrou em contato aí com a azulejaria portuguesa que chegou ao Brasil, né, por causa da colonização e que era muito usada aí no barroco. Então no barroco tinham muitas paredes aí com termos tanto laicos quanto religiosos com esses azulejos portugueses, com fundo branco e com desenhos e pinturas em azul. Azulejos que são, por sua vez, inspirados aí dos azulejos holandeses e da cultura chinesa da porcelana, porque Portugal também colonizou Macau na China. Então nessa instalação que foi mostrada no CCBB do Rio de Janeiro, a gente tem aí 100 telas de 100 por 100 centímetros, né, ou seja, 1 metro por 1 metro, e cada uma dessas telas representa um azulejo. Então por isso se chama azulejões, né, então geralmente os azulejos são pequenos, né, são desse tamanho, mas aqui é como se a artista fizesse em telas, né, através da pintura, que é o meio base com a qual ela trabalha, então ela faz aí como se fossem esses azulejos gigantes de 1 metro por 1 metro. Então por isso o título Azulejões. E a gente tem todo um turbilhão de azul nesses azulejos, e esse turbilhão de azul lembra muito as ondas, lembra muito o mar, que é justamente o elemento aí que liga Portugal e o Brasil, né, porque os azulejos portugueses aí vieram de Portugal para o Brasil. E é muito importante no trabalho da artista toda essa relação entre Portugal e Brasil, toda essa relação da colonização, toda essa história da antropofagia cultural. Então, antropofagia, como a gente falou, por exemplo, num outro vídeo sobre um trabalho dela, que tem também azulejos, que é sobre as figuras de convite, vou deixar o link aqui embaixo também, no trabalho dela tem toda essa história dessa antropofagia cultural, porque a antropofagia é quando alguém, né, então isso acontecia com índios, por exemplo, os índios tupinambás aqui no Brasil, então eles comiam o inimigo, né, comiam a carne do inimigo, para conseguir aí absorver as suas características mais fortes, suas qualidades, né, então você come o inimigo para absorver essas qualidades. O que acontece na antropofagia cultural é justamente quando uma cultura se apropria aí de elementos da outra e mescla a sua cultura, e isso acontece muito nas mais diversas, né, relações culturais, e pode acontecer, então, tanto os colonizados, a colônia, absorver elementos aí do país que hoje está colonizando, né, então o caso do Brasil absorver elementos de Portugal, o que é muito comum, mas também pode acontecer o oposto. Então, Portugal, que assimilou essa história da porcelana chinesa, porque Macau era, então, colônia portuguesa, então aqui foi o colonizado influenciando Portugal. E essa instalação aqui também é muito próxima de uma outra permanente dela, no Inhotim, o Inhotim que ela ajudou a fundar, inclusive, que é a secalanto provoca maremoto. Secalanto é um peixe pré-histórico, e faz a gente pensar justamente nessa ideia de caos primitivo, porque o que a gente vê nesses azulejos da instalação do Inhotim, e também das azulejões, é realmente esse turbilhão aí, é um pouco caótico, e é um caos aí de imagens, porque justamente um azulejo não dá continuidade ao outro, necessariamente, porque o que ela notou, tirando várias fotos de vários azulejos portugueses pelo Brasil, pra fazer essa instalação, e ela notou às vezes que em uma representação ali, às vezes um azulejo quebrava, e eles simplesmente substituíam por um outro azulejo que não tinha nada a ver com a representação, que não continuava aquele desenho. Então, é isso que ela faz aqui, ela mistura aí várias partes que não tem continuidade, umas com as outras. E justamente interessante esse processo criativo dela nessa série, que então ela fotografou esses diversos azulejos portugueses aí pelo Brasil, e ela escolheu usar, sobretudo, essas imagens ondulantes, que são muito frequentes no barroco, porque o barroco é um estilo aí da linha curva, então a gente tem muitas figuras sinuosas e tal, e ela escolheu essas imagens e compõe, então, essa instalação. Então, ela tirou as fotos e usou essas fotos como base, né, pegou aí pedacinhos de imagens que ela encontrou pelo Brasil, de representações barrocas da época colonial, e desenhou e pintou sobre essas telas, porque, como eu falei, a pintura é a base do trabalho dela, mas tem toda uma textura, então muitas vezes se confunde aí com a escultura, e aqui a gente tem uma instalação com várias telas. Então, é uma obra que é muito fluida entre diversas técnicas. E aqui o que é interessante também, que dá toda uma textura na obra, é que ela fez uma preparação de gesso, primeiro na tela, né, antes de pintar. E essa é a preparação de gesso que dá justamente esse efeito craquelado, como se fosse aquele craquelado do azulejo, que é um dos traços aí muito marcantes do trabalho dela. Também é interessante, é uma ideia que tem aí nessa instalação, que essas formas sinuosas, né, essas formas ondulantes, lembram aí a melodia, enquanto as linhas, né, que dividem as diversas telas, que lembram aí as linhas dos azulejos, lembram as pautas das partituras musicais, porque a montagem dessas telas, né, então como foram colocadas as diversas telas na instalação, foi pensado justamente para que os olhos seguissem aí essas linhas ondulantes como uma melodia, em um movimento aí quase musical. E é interessante também que, imaginem, a gente não está vendo aqui pessoalmente essa obra, mas imaginem um espectador que vê pessoalmente essa instalação com 100 telas de 100 por 100 centímetros cada uma, de um metro cada uma. Imaginem como é enorme. É algo que, além de estar aí entre pintura, escultura e instalação, está também perto da arquitetura, pela sua magnitude. E a gente pode imaginar que o que acaba acontecendo quando alguém se depara com uma obra dessa, é que todas essas ondas, esse turbilhão ondulante, que é quase caótico aí, ele quase que nos engole. E essa grande dimensão ajuda aí com que a gente seja tão impactado aí por essa obra. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês quiserem que eu fale mais do trabalho da Adriana Varejão, deixa aí nos comentários, porque eu adoro o trabalho dela. E se vocês quiserem saber mais sobre o Barroco, que teve aí uma grande influência nessa obra, a gente tem um vídeo no canal sobre isso também. Vou deixar aqui no link. No meu curso completo de história da arte, a gente tem também mais conteúdo ainda sobre o Barroco, e o link tá sempre aqui na descrição dos vídeos também. Então é isso, beijinhos e até a próxima.